A UFLA, mais uma vez, está entre as melhores do mundo. Essa semana, a universidade se destacou em dois rankings internacionais de pesquisa. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! O campus de São Sebastião do Paraíso recebeu a visita da escola estadual Clóvis Salgado. Os estudantes conheceram o campus e seus cursos de graduação. Também participaram de uma prática de laboratório de química e de demonstrações de trabalhos de alunos do primeiro e segundo períodos. Nos dias 20 e 21, a UFLA sediou a reunião ordinária do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da região sudeste, o 4PLATE Sudeste. O impacto dos cortes no orçamento das universidades foi o tema central do encontro. Na plenária final, os participantes decidiram enviar uma nota técnica à Andifes sobre a situação orçamentária de cada instituição. O NED realizará processo seletivo de educação infantil para o ano de 2023. Haverá o preenchimento de 32 vagas e a composição de lista de espera para crianças de 3 a 5 anos. As inscrições devem ser realizadas pela internet entre os dias 7 e 21 de novembro. Para mais informações, acesse o site do NED. Pesquisadores da Escola de Engenharia da UFLA desenvolveram um biogregado para construção civil com capacidade de absorver a energia. A tecnologia é baseada em fibras naturais de baixo custo, como o sisal e a juta. Também utiliza os chamados materiais de mudança de fase, que são capazes de mudar do estado sólido para o líquido, ou vice-versa, em uma mesma faixa de temperatura, controlando o calor interno da construção. A UFLA se destacou em dois rankings internacionais de pesquisa. No ranking da Stanford University, oito pesquisadores da UFLA apareceram entre os mais influentes do mundo. Já no ranking da 80 Scientist Index, 10 cientistas da universidade são classificados entre os 100 mil mais produtivos do mundo. Se você quer saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o site da UFLA, ufla.br. E se você é estudante e quer apresentar o Rebobina aí por um dia, envie uma mensagem pelas redes sociais da UFLA. Até mais!